Bom dia, meninos e meninas. A ideia hoje é nós estudarmos a poesia romântica brasileira. Nós vamos começar com a poesia da primeira e segunda geração e em seguida nós vemos uma videoaula da terceira geração. Essa é a ideia de hoje. Então vamos lá, né? Vamos lembrar vocês, primeira coisa, que o movimento romântico é mesmo um movimento de descontentes. A gente tinha comentado isso com vocês já. E sendo um movimento de descontentes, essa poesia romântica brasileira, como vai acontecer no resto do mundo, é uma poesia em que o autor foge, o eu lírico foge do momento presente, ele foge da realidade. E cada geração vai ter uma fuga diferente. Então na primeira geração, essa fuga é para o passado. E no Brasil, principalmente porque é um Brasil pós-independência, essa fuga ao passado, ela se estabelece principalmente na busca das nossas origens. E é lá que se encontra o índio. E esse índio surge como um índio bem idealizado, como símbolo de um herói nacional. Os principais autores dessa geração, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Então vamos a um panorama primeiro, tá? A segunda geração é a geração chamada de mal do século, poesia de hospital, poesia baironiana, ultra-romantismo. Todos esses autores que estão aqui pertencem à segunda geração, mas o principal deles é Álvares de Azevedo. Essa geração, ela é a mais doentia, porque em vez de projetar a sua fuga para fora de si, projeta para dentro de si, né? É uma geração reclusa. Então o indivíduo se fecha dentro de si mesmo, não é? E enfim, pratica auto-comiseração, busca morte como saída, enfim, é a geração mais doentia. E a terceira geração, que é a geração de Castro Alves, né? Chamada de condoreira, social, ugoana, né? Que é justamente aquela que busca ir além do seu tempo. A projeção é para o futuro. Daí ser uma poesia republicana, abolicionista, que são justamente os desejos aqui no Brasil. Então, nesse primeiro momento, vamos ver o que acontece na primeira geração e na segunda. Primeira coisa, Gonçalves de Magalhães, né? Ele é chamado pela crítica hoje de um romântico arrependido. Por quê? Porque a única importância dele é ter escrito suspiros poéticos e saudades. Esse é um livro cuja principal importância está no seu prefácio, né? A importância do livro não está no livro em si, mas está no prefácio do livro, né? E como é que a gente percebe isso? A gente percebe porque nós vamos encontrar um autor que projeta, faz uma série de coisas que, no fim das contas, ele não consegue fazer. Tanto é que os vestibulares, hoje, quando pedem Gonçalves de Magalhães, costumam pedir o prefácio, certo? Que é justamente onde tem as propostas, onde há as propostas do romantismo. Na hora que ele foi escrever, ele se manteve muito preso aos clássicos, né? Ele não conseguiu a liberdade almejada pelos românticos. Mas se propôs a fazer isso. Então, o prefácio tem essa importância. Aqui eu coloquei um pedacinho para vocês terem um pouco de contato com isso. É um livro de poesias escritas, segundo as impressões dos lugares. Ora, sim, nas ruínas da antiga Roma, meditando sobre a sorte dos impérios. Ora, no cima dos montes, imaginação vagando no infinito, como um átomo no espaço. Ora, nos antigos, admirando a grandeza de Deus e os prodígios do cristianismo. Ora, entre os ciprestes que espalham suas sombras sobre túmulos. Ora, enfim, refletindo sobre a sorte da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada da vida. São poesias de um peregrino, variadas como as cenas da natureza, diversas como as fases da natureza, mas que se harmonizam pela unidade de pensamento e se ligam como os anéis de uma cadeia. Poesias da alma e do coração e que só pela alma e pelo coração e o coração devem ser julgadas. Então, veja que toda a subjetividade do romântico está expressa aqui. Todo o desejo de fuga, de afastamento do romântico, tudo isso está aqui. O que aconteceu com o Gonçalves de Magalhães, conforme ele disse, é que ele não conseguiu colocar isso em prática. Mas, essas propostas, essa clareza com a qual ele as coloca no prólogo desse livro, tem a sua importância e os vestibulares costumam utilizar isso como alvo de questão. Agora, o grande autor para nós, da segunda geração, é mesmo o Gonçalves Dias. Aquele que é chamado de o Poet's Poet. Olha, gente, nem sempre a biografia de um autor é importante para entender aquilo que ele escreveu. Mas, no caso do Gonçalves Dias, essa biografia é importante. Aliás, no caso dos românticos, isso é importante. Como o romântico é extremamente subjetivo, o assunto do qual ele gosta de falar é ele mesmo. A gente não pode perder isso de vista. O foco do artista romântico é ele mesmo. Então, as suas experiências vão aparecer lá. Então, o primeiro dado importante de Gonçalves Dias é que ele é mestiço. Ele é filho de um português com uma cafusa. Vocês sabem que foi por isso que ele não pôde se casar com a Ana Amélia do Vale. Ele era apaixonado por ela. A questão é que essa moça era branca e a família dela impediu o casamento por conta de Gonçalves Dias ser mestiço. Essa experiência vai fazer com que a poesia lírico-amorosa desse autor seja sempre idealizada, seja sempre platônica. É sempre aquele amor que jamais se realizou. Justamente porque ele teve essa experiência desse amor jamais realizado. Em termos de trabalho, é formado na área de direito e foi etnógrafo. Ele fez inúmeras expedições até a Amazônia justamente para estudar a vida dos índios. E o objetivo era provar aquilo que deve ser óbvio para todos nós hoje. que nós não valemos mais ou menos por conta da cor que nós temos ou da cultura que nós temos. Na verdade, o nosso valor é o mesmo. E todas as culturas têm igual importância. Não importa de onde elas venham. Se isso hoje, para nós, é óbvio, lembrem que nós estamos numa época em que isso não é óbvio. E isso vai ser trazido ao conhecimento do Gonçalves Dias, que vai utilizá-lo na sua poesia indianista. Como eu disse há pouco a vocês, ele é o Poet's Poet. Ou seja, ele escreveu sobre tudo. Nós vamos ter uma poesia lírico amorosa, como é característico de todo poeta romântico, dentro desses moldes que eu disse a vocês. Ele vai fazer uma lírica naturista, certo? Falando da natureza brasileira, sempre de natureza brasileira. Idealizando essa natureza brasileira como o paraíso perdido, como o lugar em que se gostaria de estar. Lembre-se que ele é o autor do poema mais parodiado da literatura, que é a canção do exílio. Lembrem-se, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que há que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Veja que a poesia do Gonçalves Dias é uma poesia que dializa o país, né? E tanto faz se o sabiá da palmeira canta ou não canta, né? Aqui no Brasil canta. É o lugar em que ele gostaria de estar, quando na verdade ele está em Coimbra, está estudando, está exilado, tá certo? Mas vê a sua terra natal como o lugar perfeito, né? Agora, claro, a poesia mais importante a ser desenvolvida por Gonçalves Dias é a poesia indianista. É essa poesia que vai trazer essa consolidação do romantismo, né? E que vai trazer essa consolidação das tradições românticas por meio dessa busca desse passado, dessa cultura indígena, né? Que vai consolidar essa busca de identidade aqui no Brasil, tá? Sendo ele o nosso primeiro escritor, ainda existe herança clássica, né? Existe. Muitos poemas são metrificados, a gente sabe que o romantismo propõe a liberdade, nem sempre essa liberdade acontece, mas no estilo a parte mais importante é a expressividade do ritmo. Existe essa musicalidade que nós vamos ver principalmente na poesia indianista. Da poesia indianista, há algo assim muito, muito importante que a gente precisa destacar aqui a vocês. É muito comum se comparar Gonçalves Dias e José Delencaro. Afinal, eles são dois escritores românticos que trabalharam com essa temática indianista, mas a maneira, preste muita atenção a isso, viu? A maneira como eles trabalham é completamente diferente, certo? No José Delencaro, índio e branco ficam juntos e formam uma raça mestiça, morena e tropical. Os dois juntos vão formar essa identidade do Brasil, que na visão do Alencaro é construída até de uma forma pacífica. Na visão do Gonçalves Dias, por que ele era acafuso? O índio, ele é valorizado porque ele é índio. Ou seja, ele valoriza as tradições do índio. Esse índio não é esbranquiçado, como muitas vezes acontece com o índio alencariano. Ele valoriza aquilo que o índio é capaz de fazer, a cultura que o índio é capaz de ter, tá certo? É isso que vai ser valorizado lá. O branco, ele é colocado aqui como inimigo do índio. Então, o branco veio aqui para roubar a terra do índio, para devassar a cultura do índio, para roubar a riqueza do índio. O branco não é amigo do índio, mas ele é uma espécie de usurpador. Ele veio aqui para destruir aquilo que o índio construiu como terra sua, certo? Então, a identidade do índio é ele mesmo. Ele não é um índio que tem cara de cavaleiro medieval. Ele é um índio que tem cara de índio. Por exemplo, um dos poemas mais importantes de Gonçalves Dias é um chamado Ijucapiramá, que significa aquele que vai morrer. Então, ele conta a história de um índio que é apanhado pela tribo dos Aymorés, e essa tribo dos Aymorés, quando pega esse índio, decide devorá-lo. É uma tribo de índios antropófagos que devorava índios guerreiros com o objetivo de incorporar o seu espírito. Muito bem. Na hora que esse índio vai ser devorado, ele pede clemência. Mas ele não pede clemência porque ele está com medo. Ele é um herói, está certo? Ele não tem medo. Ele pede clemência porque o seu pai era cego. E era ele que cuidava do seu pai. Então, se ele não cuidasse do seu pai, não havia ninguém para fazer isso. Então, ele pede clemência. Só que ele é lido pela tribo inimiga como se ele fosse covarde. E ele é expulso e volta para a tribo dele. E o pai dele, quando fica sabendo, gente, ele fica enlouquecido. Ele vai amaldiçoá-lo até a última geração. Então, existe um momento em que ele amaldiçoou o filho. Eu vou mostrar para vocês aí a tradição, mas eu quero que vocês vejam a expressividade do ritmo também. Então, ele chega para o filho e diz assim, Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte. Pois choraste? Meu filho, não és. Veja, por um lado, a gente pensa e fala assim, Peraí, ele devia estar feliz porque o seu filho voltou. Porque o seu filho não morreu. Gente, para nós isso é assim, né? Porque para nós, na nossa cultura, é assim. Primeiro eu, depois os meus, depois os outros. Para o índio, não. Primeiro o coletivo, primeiro a tribo, depois ele. Então, na hora que ele recebeu o seu filho, o que o pai viu é que o filho envergonhou a tribo. Então, ele preferiu o filho morto a ver o filho envergonhando a tribo. Então, o nosso índio se toca daquilo que fez e volta para a tribo. Volta para a tribo que o havia preso, que o havia prendido e se entrega. Só que diante de tanta coragem, esses índios aí morés também não o devoram. Tá certo? E ele acaba voltando. Então, ele volta, mas depois de ter defendido a sua honra. Então, para o índio, o mais importante é o coletivo. Não é o individual. Num poema chamado Marabá, nós vamos encontrar uma índia que é menosprezada pelo resto da tribo, porque ela é mestiça. Ela é uma índia, mas que tem olhos claros. Se na nossa cultura isso é visto como exótico, como bonito, na cultura indígena, não. Como o próprio índio diz, eles gostam de olhos bem pretos. Eles gostam daquilo que é típico deles. Não daquilo que é diferente deles. Então, o que existe de específico nessa poesia indianista de Gonçalves Dias, é que você vai ter o índio que é valorizado enquanto índio. Mas enquanto aquele indivíduo que valoriza a sua identidade, a sua cultura. Não existe a mestiçagem aqui, certo? Não existe o branco se unindo ao índio humanamente. Existe o branco como invasor. E o índio tentando se defender desse invasor. Então, é isso que existe de mais importante na poesia de Gonçalves Dias. A segunda geração, que é essa geração baironiana, a poesia de hospital, tem como nome principal Álvares Dias Azevedo. A gente sabe que se todos os românticos são extremamente sentimentais, na segunda geração isso é levado, assim, às últimas consequências. Eles são extremamente subjetivos. A imaginação realmente vem em primeiro plano. E o principal representante era o Álvares Dias Azevedo. Olha, gente, como eu disse há pouco sobre Gonçalves Dias, essa vivência pessoal aqui também é muito, muito verdadeira. Para vocês terem uma ideia, o Gonçalves Dias, antes de fazer os 20 anos, ele já era estudante da faculdade do Largo São Francisco, da faculdade de Direito do Largo São Francisco. E o Álvares Dias Azevedo era um grande eleitor, ele lia muito, muito. Estudava bastante também, ia para a faculdade. E o tempo que sobrava, quando chegava a noite, por exemplo, ele deveria dormir, tá certo? Não, mas ele não dormia. Ele calia na farra mesmo. O Álvares Dias Azevedo não era apenas um árvore do bebedor de cerveja. Ele bebia até éter, para vocês terem uma ideia. O éter, no século XIX, era utilizado como anestésico, né? O negócio era feio, tá certo? Essas duas sociedades que estão aqui, a sociedade epicureia e a bucha, né? Esse a bucha tem a ver com esse fato deles beberem muito mesmo, né? E epicureia tem a ver com o fato de ser uma sociedade fundada no prazer. Então, de verdade, muitos dos rituais que eram feitos no Cemitério da Consolação, efetivamente aconteciam, né? O pessoal, muitas das histórias que estão nos contos do Álvares Dias Azevedo, né? São histórias que efetivamente aconteceram, tá certo? Então, de verdade, o pessoal, assim, tinha essa vida aí, bem que fugia da realidade, mas por meio da fuga, pelo álcool, enfim, pela leitura e tudo mais. Não é à toa que a poesia do Álvares Dias Azevedo é chamada de poesia livresca, né? Ou seja, existem muitas citações no Álvares Dias Azevedo. Desde poetas do seu tempo, até das leituras que ele fez. Tudo no Álvares Dias Azevedo é vivenciado assim firmemente, intensamente, mas na poesia. Entenda uma coisa, é consenso dos biógrafos de Álvares Dias Azevedo que ele teria morrido virgem. Mesmo assim, a poesia dele é extremamente erótica, né? Mas tudo acontece na poesia. Por exemplo, o primeiro poema da Líria dos 20 Anos se chama No Mar. E quando você lê aquele poema, você tem a impressão de que o casal, efetivamente, está se relacionando sexualmente, né? Até você se tocar de que ele está na praia e ela está lá, como ele mesmo diz, embalada na falua sob a luz da lua. Ou seja, ela está num barco no meio do mar. Gente, só se ele estivesse se relacionando por telepatia, tá certo? O fato é que ele se relaciona com ela na imaginação. O amor em Álvares Dias Azevedo se realiza plenamente. Mas se realiza aqui, olha, no plano da imaginação. E ele coloca isso na poesia. Então, na poesia, ele vai dizer pra você que ele tem febre, que ele treme, né? Enfim, ele sua, tá certo? Mas tudo isso só acontece lá. Não acontece de verdade. Acontece no plano da fantasia. Então, o erotismo, que ao mesmo tempo que demonstra uma vivência, né? Mesmo que seja virtual, tá certo? Também denota muito medo de que isso aconteça na prática. Por isso que ele acaba vivendo isso na fantasia, tá? Muitas poesias, principalmente da segunda parte da lira, vão mostrar pra vocês tédio, humor negro, a gente vai ver porquê, tá certo? A mulher, nas três partes, sempre é inatingível. E talvez a parte mais difícil de entender, no Álvaro de Azevedo. Nele, o sonho é a realidade. Daí, a gente chamar essa poesia de poesia de erotismo intenso. Entenda uma coisa, todos nós temos as nossas fantasias, os nossos momentos de fuga da realidade. Mas na hora que nós temos que voltar pro mundo real, tá certo? Pro mundo presente, nós voltamos e tudo bem, né? Porque nós vemos isso de uma forma razoavelmente natural. Então, no Álvaro de Azevedo, não. No Álvaro de Azevedo, a fantasia, o sonho, é vivido de forma tão intensa, tão intensa, né? Quando ele se depara com a realidade, ele não sabe o que fazer. Se fosse comparar com os dias de hoje, por exemplo, é como se o Álvaro de Azevedo fosse viciado em internet, por exemplo. Eu acredito mesmo que se Álvaro de Azevedo vivesse nos dias de hoje, ele seria um viciado em internet, né? Ele viveria apenas no mundo virtual. E a gente sabe que essa vivência é uma doença. Doença que precisa ser tratada, enfim, e tudo mais, né? No caso do Álvaro de Azevedo, numa época em que não existia internet, né? Essa vivência acontecia aqui. Acontecia na imaginação e era vivenciada por meio da poesia, tá? A sua grande obra de publicação póstuma, né? Ele morreu antes de publicar, é a Líria dos 20 Anos. E essa obra tem três partes. Segundo o próprio Álvaro de Azevedo, ela aparece, num prefácio que ele escreveu, ela parece ter sido escrita por uma antinomia, né? Que ele vai chamar de Ariel e Caliban. Ariel e Caliban são duas entidades que já aparecem na peça A Tempestade de Shakespeare. Ariel representaria o bem e Caliban representaria o mal. Por que que ele faz essa divisão? Porque a primeira e a terceira partes da Líria, né? Elas seriam regidas por Ariel, que elas trazem um romantismo mais tradicional. E a segunda parte, como nós vamos ver, é o romantismo, é quase que um antiromantismo, né? E ela vai ser regida por Caliban, tá? Em termos de, já vamos ver como é que é isso. Em termos de formas, estilo de escrita, nós vamos ter essa incorporação romântica mesmo, né? As formas são variadas, são livres, nós vamos ter desde o soneto, né? Até poemas que tem páginas, páginas e páginas, tá? Então, essa liberdade de escrita tem tudo a ver com o estilo romântico. A primeira parte é uma poesia idealizante, é uma poesia típica do romantismo. Então, a mulher sempre idealizada, a virgem dos 15 anos, né? A morte como solução, tá certo? Enfim, aquele romantismo bem intenso mesmo. Agora, essa é a parte regida por Ariel, certo? A parte regida por Caliban é a segunda. E a gente percebe nos exames vestibulares uma preferência por essa segunda parte. Se a gente se jogasse para os dias de hoje, é como uma pessoa que vivesse uma vida virtual durante muito, muito, muito tempo e, de repente, fosse obrigado a encarar a realidade, sabe? Fosse obrigado a encarar a real. E aí, existem algumas saídas diante disso, né? Ou você se deprime de vez. Ou então, você faz aquilo que faz o Álvaro de Azevedo. Você ri da própria desgraça. A segunda parte é essa poesia que traz o romantismo mais original. Justamente porque é um Álvaro de Azevedo que vai rir de si mesmo. É uma poesia mais irônica. A mulher que era virgem de 15 anos, agora ou é a prostituta, ou como vocês vão ver no poema já já, é a lavadeira, é a mulher comum. Ela continua inatingível, né? Ela continua inatingível. Mas, né? Mas, você vai ter um eu poético que ri de si mesmo. Há um poema chamado Namoro a Cavalo, nessa segunda parte, em que ele conta que ele vai até a moça, ele vai fazer uma serenata lá para a moça, vai com o cavalo alugado, chega lá, tomou um tombo no caminho, chega lá todo ilamiado. Quando ele chega lá, chega atrasado, a moça ainda fecha a janela sob as ventas dele, ainda joga-se água, quer dizer, a cena é ridícula, né? Então, você tem todo um contexto em que ele ri das coisas que seriam mais sagradas ao romantismo, né? E na terceira parte, ele volta aos temas da primeira. Deixa eu mostrar para vocês, para a gente fechar essa primeira parte aqui, essa segunda parte que a gente sabe que é a parte que os exames gostam mais. Vocês têm um poema aqui que já começa com a ironia no próprio título, né? É, lê, 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 lê. Então, veja que existe um excesso de empolgação aqui, né? Vamos ver o que ele nos conta. É um poema narrativo. Para vocês terem um exemplo do que é essa ironia sobre si mesma. É ela, é ela, murmurei tremendo. E o é, qual longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada era e pura. A minha lavadeira na janela. Até aí, gente, a lavadeira pode ser sensual, problema nenhum, tá certo? Mas veja o que ele escreve depois. Essas águas furtadas onde eu moro. Eu a vejo estendendo no telhado. Os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo e suspiro a namorado. Gente, uma coisa eu garanto a vocês. Por mais que uma mulher seja bonita, ninguém fica sensual estendendo roupa no varal. Quando ele coloca essa mulher numa situação tão prosaica, e ele diz que ele fica enamorado, apaixonado, porque a vê estendendo o vestido de chita no varal, veja que é o vestido de chita, que é o algodão mais barato, mais vulgar, não é? Enfim, a situação é prosaica também. Então, o que você tem é essa situação invisível. Aquilo que era antes sagrado, super idealizado, entra aqui numa situação cômica, não é? Esta noite, eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela, de morfio nos braços. Vejam bem. Se você estivesse interessado em alguém, provavelmente você iria lá dar um jeito de chegar perto dessa pessoa, conversar com ela, pois ele resolve ir vê-la dormindo. Ele vai pelo jeito mais difícil. Ele vai pelo telhado, tá certo? Para espiá-la dormindo. Como dormia? Que profundo sono! Tinha nas mãos o ferro do engomado, gente. Essa mulher dormia, abraçada ao ferro de passar roupas. Como roncava, mariosa e pura! Quase caía na rua desmaiado, gente, você pode ser apaixonado pela pessoa, mas nem o ronco da pessoa amada é bonito, tá certo? Não é porque a pessoa amada que o ronco é bonito, né? Então, o que ele faz aqui? Ele pega as situações mais prosaicas e coloca como se elas fossem sagradas. Para quê? Para torná-las quesíveis. Afastei a janela, entrei em medroso, palpitava-lhe o seio adormecido, fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Então, ele chegou pertinho, hein? Pegou o papelzinho. Oh, deserto, pensei. É doce página onde a alma derramou gentis amores. São versos dela que amanhã, deserto, ela me enviará cheios de flores. Ele nem leu. Mas só de pegar o papel, ele já imaginou. Veja que a imaginação dele é fértil. Que ali são versos que ela vai mandar pra ele no dia seguinte, cheio de flores. Treme de febre. Venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio, como o telo beijando a sua esposa, eu beijei-a a tremer de devaneio. Ele beijou a folha. Veja que ele não chegou perto da moça. Ele pegou o papel, beijou a folha. Ela, ela, repeti tremendo, mas cantou neste instante uma coruja. Ah, precioso, a página secreta, oh, meu Deus. Era um rol de roupa suja. É isso, gente. A mulher era lavadeira. O que era aquilo lá? Era uma lista de roupa pra lavar. Mas até essa altura, até isso acontecer, ele já tinha tremido de febre, já tinha beijado a folha, já tinha delirado, não é? Veja, o objetivo é mostrar pra você assim, olha, tá vendo que ridículo? Olha como isso é ridículo. Então, o Álvaro de Azevedo, nessa segunda fase, ele ri de si mesmo, não é? E aí ele termina o poema assim, ela, ela, meu amor, minha alma, a Laura, a Beatriz, o céu que o céu revela, ela, ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou ela. Então, gente, o que vocês têm aqui é um eu poético, né? Que vai mostrar pra vocês, que vai mostrar pra vocês alguém que opta nessa segunda parte da Lira, por rir de si mesmo, né? Acredita que isso seja melhor, tá certo? Mas na terceira, como eu disse a vocês, ele volta àquele romantismo exagerado, idealizado, baironiano, não é? Que vê a morte como solução, tá certo? Cemiterial, escuro, não é? Bem típico desse momento, tá? Então, é isso. No próximo vídeo, nós vamos ver, então, a poesia de Castro Alves, o que vai encerrar a poesia romântica brasileira, tá certo? Um beijo pra todos vocês. e aí de novo,